Vamos colocar a escala que é o escuro do seu desenho Deixa o volume dele Aí podem variar Podem existir ou não Acho que essa presa poderia não ter essas janelas Poderia mudar Depois eu vou trocar, senão vai ficar muito claro em ambiente A gente pode testar também O legal da maquete é essa De poder testar Então aqui eu já tenho o bloco da própria entrada da porta Que eu posso encaixar A porta aqui é menor Deixa eu ver Também não é essa Deixa eu trocar isso aqui pelo tamanho da porta Vou ficar perdendo muito tempo de ficar perdendo a porta Acertando tudo Sim, já vem com o programa Esses bloquinhos aqui Eu digo que não é muito rico Porque a gente está acostumado a usar o do Lumion Já vem um monte de blocos O do Rabbit Também tem muita biblioteca Mas também hoje em dia Tem bastante sites para baixar Então Mas também ele Como ele recebe de vários outros softwares Então eu acho que vale a pena Carregar depois Ter essa biblioteca Criar elas Porque vai ser útil Enquanto o melhor trabalhado É melhor o realismo No seu Vou trocar essas paredes aqui Para elas ficarem mais Um ambiente mais interessante Não botar muito janela Só vai ficar Tem muito trabalho para botar janela Janela de um lado, janela do outro Vai passar muito tempo botando janela Vou mostrar depois um Um bloco Um bloco Um bloco Para a gente ter uma noção De importação De um software GD Max ou Blender Para dentro do Vamos reagir Então Essa questão da máquina Por exemplo Eu vou tirar por mim Quando eu comecei Há 12 anos atrás Eu trabalhava só com CPU Tinha CPU Tinha CPU E dava aula com meus amigos E aí eu não tinha condições de comprar um notebook Hoje todo mundo já tem notebook Tudo bem que nem todo mundo tem notebook bom Tem notebook de Casas Bahia também Mas eu quero dizer Que na época eu não tinha condições nenhuma De comprar um notebook Que era bem mais caro do que é hoje Hoje você tem mais acesso Antes Quando a gente ia para a faculdade E tinha Alguém que tinha notebook Era considerado rico Assim, ah, é rico Tem dinheiro Tem notebook Hoje é normal E aí eu fazia Eu ia dar aula Eu levava minha CPU No baixo do braço Pegava ônibus Bicicleta Chegava lá Montava Na casa da pessoa No computador Na tela dela De tubo Naqueles tubos Pra poder dar aula E aí os poucos eu fui invertindo nas máquinas Mas eu nunca deixava de aprender Eu sempre fazia os cursos Mesmo sem ter a máquina Pra rodar Eu estudava Anotava Falar Eu vou ensinar Vou ensinar A pessoa No computador dela E ela vai aprender E depois eu compro meu computador Quando tinha condições Eu não fico esperando A máquina Pra poder fazer Né Então o exemplo do Lumen Foi um caso Eu não tinha condições Quando eu tinha Comecei a dar aula de Lumen Eu não tinha condições de comprar A máquina pra Lumen Aí eu comecei a ensinar A trabalhar com o Lumen E aí eu fui comprando Hoje o que eu faço Eu compro sempre a última máquina Que tá no mercado Porque assim Pode ser a máquina mais cara Só que eu sei que vai me remer E vai demorar um tempo Pra ela ficar defasada Né Mas Por exemplo O ideal é ter placa de vídeo Boa De 700 Geforce 700 E em diante Memória de 8 a 16 32 Também já é interessante Porque assim Vai depender muito Do processador Que você vai ter também E do tipo de projeto Que você vai querer elaborar Né Se for um projeto pequeno Igual esse que eu tô fazendo Uma máquina mais leve Vai rodar Só que você não vai trabalhar Pensando no menor Você vai trabalhar pensando No melhor que tiver Pra ti Né Porque como eu te falei Um projeto que você pega Você fecha o projeto E já paga o investimento Que você fez Então a minha atualmente Ela é uma Uma Geforce Depois que eu comecei a usar a Geforce Eu gosto bem mais Antes eu gostava bem mais Da Harden Da ATI Mas hoje eu Uso bem mais Geforce A minha é 960 E tem 4GB dedicados Né E é o IN7 Então eu sei Que na Quando eu compro Eu sei que vai demorar Pelo menos 2 anos Pra poder ela ficar defasada Depois de 2 anos Eu já sei que ela Já vai ter se pago Né Então eu posso trocar Geralmente eu vendo elas Para os alunos A minha anterior A essa era uma Da Dell também Ela se pagou E eu vendi para o aluno também Aí geralmente eu faço o que? Eu faço A pessoa faz um curso E eu digo ó Um combo né Faz um curso Mas o computador Leva Já os softwares instalados Tudo arrumadinho Não sei se eu respondi Para perguntas aí Porque eu falei demais E não falei muito que eu queria Agora eu vou colocar as portas e janelas Agora eu vou colocar as portas e janelas Então eu vou colocar as portas e janelas Agora eu vou colocar as portas e janelas Encontrar as portas e janelas As portas e janelas Mas as portas e janelas O que eu vou colocar as portas e janelas E aí e é um pouquinho mais nada que é o vão e o ambiente E aí 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 Vou escalar um pouquinho maior aqui e depois vou arrumar. Com o ProZ também funciona aqui dentro, se alguém quiser usar o ProZ. É bem útil. Eu coloco o vidro também. Nossa! O tempo voa! Já tem mais de uma hora de palestra. Vou deixar ela meio no meio aqui no ambiente. E vamos copiando para os outros. Daria para fazer também de uma vez só. Fazer uma parede com vidro e janela de uma vez. Eu fiz isso mais para ficar mais didático e mais fácil o processo. E passo a passo de parede, janela, vidro, senão pularia muitas etapas. Não sei se o vidro não veio nesse aqui. Não sei se o vidro não veio nesse aqui. Então, esse aqui... Como eu já uso outros softwares, facilita muito a vida da gente de aprendizado de novos. Mas a gente sempre recebe treinamento das empresas, né? Essa aqui da Epic Games a gente recebeu treinamento. Então facilita bastante. Então, esse aqui já tem três meses. A ideia é o bebezinho dos que eu já uso, né? Graças a Deus a gente já recebeu um convite para dar palestra presencial para a Epic Games. Eu fui no evento de Games aqui. Uma feira bem grande. Eu vivo aqui em Florianópolis. E foi muito bacana. Agora vai ter uma maior. E aí, convidaram. O pessoal que organiza me convidou para o meu trabalho com essa parte de arquitetura. Aí, achou interessante já encaixar. Porque ele voltava muito para games, né? E a ideia é mostrar que também dá para elevar a pressão do segmento da arquitetura. Columando com fogo ou roxo ou a raio. E aí, de perfil todas as ruas место como e pra sempre. E aí, há mais de illustrates. DRUZOU FIC IMAIL não pode tocarna lheiraIREAR or EL fais house. Termínio por exemplo A primeira. Música Aquela frestinha ali jamais pode existir. Agora vamos compor o ambiente. Para não ficar esses meios aqui eu vou colocar pilares, vou colocar esses pilares aqui no meio do ambiente. Vai ficar mais, compõe melhor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E até evitar de qualquer fresta dessas tiver uma aberta, já fecha ela e já cala a boca dela. Vamos lá. 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 para dar um ambiente mais interessante. Então tem as plantinhas que dá para colocar. Luminária no teto. Tem umas luminárias aqui que já vem com foco de luz. E essas aqui já não vem. Vou botar uma pranteleira aqui. Daí acho que não vem se dá para colocar o foco de luz próprio. Botar um objeto para decorar. Esses detalhes pequenos que, se vocês perceberem naquele último vídeo que a gente viu, fazem a diferença. Essa rocha gigante não vai combinar muito para o nosso projeto. Então, vamos lá. Vamos lá. Olha o meu aqui. O meu aqui parece boa. Tem atalhos também de teclado, de rotacionar, de mover, não tem só teclas também não. Tem esses blocs também que dá para usar, props, materiais que a gente vai usar daqui a pouco, HDR é nossa que eu falei para vocês que dá para fazer o fundo, e aqui as luminárias que já vem com foco de luz, então eu vou colocar elas aqui, percebe que ela já tem um foco de luz linda, que é interessante né. Opa, saiu do projeto. Percebe que lá já tem um foco de luz, uma lâmpada lá em cima né. Que aí teria como regular ela quando a potência, quando a configuração dela para o ambiente também. Vamos lá. Vamos lá. Então vamos lá. Tchau. Tchau. E aí E aí e aqui tem o brilho tá vendo mais forte mais claro, escuro, mais suave, a cor dela, tudo isso dá para trabalhá-la. Então, vamos lá. As paredes mais escuras, elas estão o melhor, pode ver que ela é mais bonita do que as paredes normais. Vamos regular nessa porta, colocar um vidro aqui é mais bonito, ilumina melhor do que essa porta. Então, vamos lá. Quando a gente trabalha com as texturas, a gente vai ver que eles tem sempre uma normal e dá o relevo para a nossa textura. Aqui também tem as partículas, que é bem interessante, que a gente pode usar. Essa aqui é uma artícula tipo um walling, cada bolinha dessa amarela fosse um objeto voando. depois eu tenho essa aqui, que é uma explosão, vou botar aqui em cima da mesa. Essa aqui é fogo. E aí Aplausos 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 Aplausos